Vem comigo o recado do Telespectador. 33, 99, 111, 14, 43, enche o telão. Boa! Ah, ele tava sumido, hein? Sumiu, né? É, boa tarde, Nico. Manda um abraço para Nanu, que bairro Vila Nova, o sinal do TV Leste voltou a pegar aqui, Nanu. Graças a Deus! Sou o Fabrício Vieira. Hã? É, voltou o sinal, voltou no Facebook. O pessoal tá falando que o Facebook não tá no ar. O que vocês me falam? Tá ou não tá? No computador, no celular, a pessoa não consegue não, né? Entendi. Aí a engenharia tá vendo do que se trata. Aí, ó, vocês que me falaram ali do Facebook, tá aí, ó. Fabrício, um beijo pra você, fi! Próxima! Boa tarde, Nico Mendes, Felício! Uma ótima sexta-feira a vocês! Que Deus nos dê o final de semana abençoado. Abraço a vocês, amigos. Estou ligado nesse abençoado programa jornalístico. Filhos, Bernardo, Daniel e Beatriz. Rapaz, o meu neto chama Bernardo e minha filha chama Beatriz. Hã? Daniel, eu leio o profeta Daniel, ué? É, ué. Ó o Belaí, tamo junto! Aí sim, rapaz! Olha! Ó! Boa tarde, Nico! Vem almoçar conosco toda hora, é! Toda hora! Manda um abraço pro Everaldo, Joãozinho, Serginho e Gilberto. Um forte abraço! Deus abençoe seu programa! Sempre estamos ligados no seu programa! Abraço ao Vinícius do bairro Asteca! Vinícius do Asteca! E a turma aí, ó! Everaldo, Joãozinho, Serginho e Gilberto! E a comida tá com... Olha, tá comendo sem carne lá, Monier? Tá aqui, né? Esse aqui já tinha comido um pedaço, né? Coitado! Por que que tem dois pedaços de carne no prato desse aqui e esse aqui só tem um e esse não tem nenhum? Hã? É, cada prato é diferente, é isso mesmo, diretor. Só tem razão, né? Não tem carne pra todo mundo, é? É, quem chegou primeiro come. Aí! Aí! Chuchu! Chuchu é bom! Sabia que chuchu, quando você come com arroz, tem gosto de arroz? E se você comer com beterraba? Tem gosto de beterraba! Chuchu, se você comer com linguiça? Tem gosto de linguiça! Hehehehe! Hã? Se comer com feijão, tem gosto de feijão! O chuchu é o alimento mais democrático do mundo! Feijão... Olha lá, o Gabigol tá reclamando que a comida não tem feijão! Ah, Gabigol! Olha lá! Boa tarde, Henrique! Tudo bem? Sou o Eduardo do Betano, eu tô ligadinho no BG, faço uma pausa todo dia, que não posso perder o BG. Pausa! Ele para o mundo! Ele para o globo! O globo parece sua cabeça, sabia? Ele para o mundo, ele para o globo! Pra assistir o BG! Um abraço a todos! Você é seu nota mil! Bora almoçar, Nico! O Gabigol falou que não vai não, porque não tem feijão! Feijão tá debaixo do arroz, Gabigol! Nossa, seu Deus do céu! Gabigol... Gabigol não consegue enxergar além das circunstâncias, não, né? Não olhe circunstâncias! Não, não, não! É, próxima! Boa tarde, Nico! Nosso Deus do céu! Que conversa é essa, Eni? Boa tarde, Nico! Sou Eni de Caratinga! Vai um lombo com o rostelinho aí! Ah! Ah, rapaz! Sabe quem fez um desse pra mim? Pra mim é assim, né? É, é pra nós! A tia Dina! Tia do Jairão! Alô, Jairão! Sumiu o Jairão! Próxima Eni! Está bonito demais, menino! Olá, Nico! Um grande abraço pra você! Sou seu fã fiel! Assiste você todos os dias! É, fã fiel! Fiel! Olha lá, ó! O Daniel! Viu? Tava faltando o Daniel, você não falou? Aí! Olha o Daniel! E fiel! Esse é o fã fiel! O fã fiel! É sexta-feira, nóis! É dia de música no BG, fi! Boa tarde, Nico! Tudo bem, Ito? Jóia! Sou o João Sobrinho do Bairro Planalto! Conhece demais, hein? Gente nossa! Queria te pedir pra mandar parabéns pro meu netinho que fez aniversário hoje! Por favor! Olha nós aí! Victor Hugo! Vovô João Sobrinho! Seis aninhos! Grande João Sobrinho! Um beijo no seu coração, filho! Um beijo no coração do Victor Hugo! Respeita os netos, hein? Boa tarde, Nico! Assistimos o seu programa todos os dias! Ele anota mil! É a Nivemarra! Obrigado pela audiência! Próxima! Eu fiz um voto de não ler foto de quem tá com foto na praia, não! Acho isso uma... Eu acho uma maldade com a audiência! Vou ler essa aqui! Ok? Oi, Nico! Tudo bem? É! Tudo jóia! Tudo jóia! Sou a Vera de Toflotone! Não perco o BG! Obrigado, Vera! Manda um abraço pros meus netos! Elias, Laura, Isabela, Eloísa e Maria Flor! Ótimo final de semana pra vocês que não conseguem ir na praia! Obrigado pelo carinho! Muito bom! Onde é que é essa praia, hein, diretor? Na Bahia? Tá fazendo curso de negócio de nuvem e não consegue identificar as praias! Manda pra nós aí, Vera! Aqui, moço! Pela areia, dá pra você saber de onde que é! Essa aqui é da Bahia! Areia da Bahia! Manda pra mim aí, Vera! O nome da praia é lá pra nós! Próxima! É no Espírito Santo? Quem falou que era no Espírito Santo? Não! Eu tô falando que é na Bahia! Pede ela pra nós! Ó, Vera! Manda pra nós! Onde é que é esse negócio aqui que vocês estão ouvindo? Essa é a última! Ó!